Meu povo, venha através dessa gravação, né? Vou botar um filtro aqui pra vocês não se assustar. Mostra um ponto da armação de Natal que o prefeito Neymar e a vice Isabel fez em Nhambub. Eu mesmo estou de bota aberta. Isso que é um prefeito. Eu vou fazer a viação da câmera só pra mostrar um pouquinho do que eles fizeram, viu? Ah, o prefeito e tal. Vamos lá. Ó, aqui tá um posto em Bastana porque é a noite e a câmera de festa não tem... A câmera de festa não tem foto, não tem festa. Mas isso é um posto o que ele fez, ó. O prefeito Neymar, com ajuda. Ajuda o meu prefeito Neymar e a Boop. Oi, Gesta. O prefeito Neymar e a Boop é uma coisa assim que eu não sei o que dizer, né? Tô muito top, muito mesmo. É, ó. Tô machucando um pontíssimo, porque a internet tá ruim. Só um ponto. A prefeito Neymar e a Boop. Tá muito top, ó. Já mais duas pessoas todas. É isso, gente. É muito obrigado. Eu também falava pra dizer, ó. É isso.